No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Constitucional. Quem explica a matéria é o professor Márcio Moraes de Souza, que fala sobre democracia, liberdade e igualdade. Nas aulas, você aprende os conceitos de cada uma delas, conhece as teorias nacionais e internacionais e o que há de moderno sobre o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Quarta aula hoje. Estamos fortes, estamos juntos. Espero que você esteja aprendendo muito no dia de hoje, nessa semana que estamos juntos e que hoje seja mais um dia de aprendizado. Lembrando que na segunda-feira falamos sobre democracia, na terça-feira falamos sobre liberdade, na quarta-feira falamos sobre igualdade e hoje, quinta-feira, estamos falando sobre John Rawls. E agora sim, falando desse filósofo americano John Rawls, eu te convido a mergulhar um pouco nessa filosofia americana, desse filósofo que é hoje conhecido como o filósofo de maior expressão mundial nesse tema que é o direito constitucional e a filosofia do direito. Falando de filosofia do direito, precisamos, é claro, resgatar alguém que falamos durante a semana que é Rousseau. Rousseau e sua teoria do contrato social. Então vejamos, lá no contrato social, Rousseau falava que nós, enquanto sociedade, nos unimos e, a partir dessa união, nós chegamos a essa decisão. Que é a decisão de quê? De que, se vamos viver juntos, teremos algumas liberdades tolidas e algumas igualdades tolidas. Mas, dentro desse desenho já bem pré-estabelecido, a gente segue em frente e vai fazendo que tudo seja melhor. Sendo melhor, a gente volta aqui para esse filósofo chamado John Rawls. John Rawls é o maior expoente jurídico hoje dos Estados Unidos. Ele tem alguns livros que falam sobre teorias de justiça. Ele começa escrevendo ali em 1970 e vem escrevendo até recentemente, quando faleceu, em 2002. Hoje a gente vai falar exatamente da liberdade e igualdade como teoria de justiça. Então, professor, o que você está me falando é que a nossa primeira aula foi de democracia, a nossa segunda e terceira aula de liberdade e igualdade, e a nossa quarta aula você vem com uma teoria que vai falar que essas duas primeiras aulas podem trazer a justiça para uma determinada nação? É isso. É isso que Rawls defende e é isso que eu vou tentar conversar com você durante toda essa aula. Espero que você goste, espero que você aprenda. Mas não se iluda, eu não vou conseguir tomar e tomar toda a obra de Rawls na aula de hoje. Então, a gente vai focar no que é importante sobre estes conceitos. Falando sobre estes conceitos, eu preciso te dizer, a teoria da justiça de Rawls é baseada em dois princípios de justiça, como eu te disse, liberdade e igualdade. Então, como seria feita essa teoria? Então, Rawls imagina que nós voltaríamos a uma posição original. E o que seria essa posição original? Voltaríamos a um momento inicial, ou seja, despidos de qualquer decisão, de qualquer idiosincracia, ou seja, daquilo que nos faz humanos, daquelas características que são só nossas e decidiríamos o futuro de nossa nação no aspecto constitucional. E eu te dou um exemplo claro. Se eu sou católico, você aí em casa é evangélico, uma pessoa ao seu lado é judia, e nós vamos decidir aqui qual é a religião mais importante. O que você faria? Eu diria que a mais importante é a católica, você, a evangélica, e o seu amigo diria que o judaísmo é o mais importante. E eu te digo que, numa posição original, nós teríamos que chegar a uma conclusão de que nenhuma religião é a mais importante. O mais importante é que nós convivamos e tenhamos respeito, ou seja, que tenhamos liberdade religiosa e tenhamos igualdade em direito, seja qual religião nós sigamos. Para que isso seja mais fácil, nós precisaríamos, então, usar o que Rawls chama de véu da ignorância. Eu escrevi um artigo parecido, um artigo sobre isso, comparando a ideia de véu da ignorância com a eporré. Russell tem a teoria da eporré, que também seria esse momento de inflexão, de reflexão, para que, refletindo, tomássemos a decisão correta. Lá em Rawls, ele vai chamar isso de véu da ignorância. Todos os dois autores, ambos autores, eles buscam essa ideia lá em Kant. Então, por isso, ideias parecidas. O véu da ignorância seria o quê? Seria esse momento, então, que eu, vendo os meus olhos e não sabendo o que é mais importante, eu decidiria pelo que é mais justo e, dessa forma, eu decidiria, segundo os dois princípios de justiça, que vigorasse a liberdade e a igualdade. E eu te dou um exemplo e esse exemplo faz com que você fique mais tranquilo em relação a essa teoria. É um exemplo de futebol e esse exemplo não é meu. Me foi contado e eu acho maravilhoso. Imaginemos, agora, um campo de futebol e houve um pênalti. Na hora do pênalti, há, é claro, a batida do pênalti. Há um goleiro, há uma bola e há um batedor. Essa é a filosofia e a matemática do pênalti. Se eu sou o batedor, aonde eu coloco a bola? Eu coloco a bola em cima da linha do gol, porque eu só dou um toque e faço esse gol. Se eu sou o goleiro, eu boto a bola aonde? Eu boto a bola lá no outro campo, porque se o cara chutar, por mais forte que ele chute, eu consigo defender isso e, às vezes, a bola nem vai chegar no gol. Agora, sob o véu da ignorância, eu não sei se eu sou o goleiro ou se eu sou o jogador. Sob o véu da ignorância, eu não sei quem eu sou. Então, eu teria que decidir o que é melhor para ambos. Por quê? Eu teria que decidir um ponto da bola, onde se eu fosse o batedor, eu teria condições de acertar o gol. E se eu fosse o goleiro, eu teria condições de defender o gol. Veja que essa é a ideia do véu da ignorância de Rawls. Quando Rawls traz para a gente essa ideia de véu da ignorância, ele está dizendo exatamente isso, que nós precisamos limpar a nossa mente dessa idiosincrasia, dessa religião, desse direita, esquerda, eu penso dessa forma, eu li esses livros. Não. Se nós somos iguais perante a lei, e a gente falou lá de igualdade material, igualdade formal, se somos iguais perante a lei, qual é o melhor para todos nós? Se eu sou homem, eu vou falar que o melhor é que o mercado de trabalho privilegie o homem. Se eu sou mulher, eu vou falar que é melhor que o mercado de trabalho privilegie a mulher. Se eu sou homoafetivo, eu vou falar que o mercado tem que proteger a mim. Perfeito? Agora, se eu não sei questão de gênero, questão de opção sexual, o que eu devo fazer? É claro que, sob o véu da ignorância, eu decidiria o quê? Eu decidiria o que fosse melhor para todos nós. É isso, então, que Rawls vai propor de uma forma inicial. E lembre-se que eu estou falando aqui de uma forma bem simples, bem direta. É claro que o Rawls é muito mais profundo do que isso. Mas eu estou te falando isso para que você reflita comigo, para que possamos, então, dar um passo à frente. Conhecendo, então, a teoria de Rawls, que é essa, extremamente simples. A gente vai ter lá um modus vivendi, depois um consenso constitucional, depois um consenso sobreposto, que é baseado nesses dois princípios de justiça, que é a igualdade e a liberdade, sendo que a liberdade é mais importante que a igualdade. Professor, você já falou um monte de coisa aí sem explicar. Calma, eu só estou te dando um panorama geral sobre essa teoria de John Rawls e é preciso que você tenha essa ideia geral para que eu possa falar todas as outras coisas. Lembrando que Rawls vai falar que a aplicação da teoria dele deve ser feita em um Estado que já está caminhando para um consenso constitucional, um consenso constitucional que pode gerar um consenso sobreposto. Então, eu te digo, primeiro, o que seria caminhar para um consenso constitucional? Caminhar para um consenso constitucional seria o que ele chama de modus vivendi. Modus vivendi seria exatamente modo de vida? Não, mas lembraria isso. Então, o modus vivendi já seria uma confluência da sociedade para um bem comum, para um bem comum a todos. Então, veja, ainda que haja lá, eu acho que minha religião é mais importante, eu acho que os livros que eu leio são mais importantes, eu acho que a posição política que eu tomo é mais importante, ainda que exista isso, já há uma confluência para um bem da sociedade. Então, veja, eu estou aqui hoje pensando que amanhã nós poderíamos ser felizes. Aí, você me pergunta, professor, mas você é de uma posição política que não acredita na felicidade. Aí, eu falo assim, ok, que eu não acredite, mas amanhã eu gostaria que todos fôssemos felizes. Então, veja, eu ainda não deixei a minha fé política de lado para tomar essa decisão, mas eu já estou confluindo para esse caminho. E quando a sociedade tem esse modus vivendi, esse modus vivendi neste caminho, nós, então, já começamos a entender que aquela sociedade já deu o primeiro passo acerca da busca de uma teoria de justiça, ou seja, a busca de um momento em que tenhamos possibilidade de ter um Estado sobre um consenso sobreposto, baseado em liberdade, igualdade e os outros princípios advindos dele, para que tudo funcione da melhor forma possível. Dito isso, eu te pergunto aí na sua casa, você conseguiria viver sem as suas verdades? Você conseguiria viver sem as coisas que você acredita diariamente? Se sim, eu preciso que você reflita, se é possível, então, abdicar disso para seguir em frente. Faremos agora a primeira pergunta. Como eu disse nas últimas aulas, essa pergunta sempre nos dá um novo fôlego, um novo ânimo, para que a gente continue a aula da melhor forma possível. Vamos à pergunta. O que seria para Rawls consenso constitucional? Vamos lá. O que seria para Rawls consenso constitucional? Essa pergunta que vem a calhar exatamente no momento da nossa aula é que o consenso constitucional seria o passo posterior ao que a gente acabou de explicar como modus vivente. Então, já vimos que há uma confluência de ideias para um bem comum. Um bem comum que seria uma sociedade mais justa, baseada na liberdade, na igualdade. Então, para que isso seja uma verdade, ainda que haja posições conflitantes, nós precisamos ter um consenso constitucional. E um consenso constitucional nada mais é do que botar isso no papel, colocar isso numa constituição. Colocando isso numa constituição, eu estou falando para todo mundo, para todo mundo que nós temos alguns princípios que devem ser seguidos. E aqueles princípios ainda vão respeitar todas as diferenças, porque isso é extremamente importante. Mas, esse não é o último passo da teoria de Rawls. A teoria de Rawls vai avançar até o que ele chama de consenso sobreposto. Mas isso falaremos depois. Dentro da ideia de consenso constitucional, nós precisamos voltar um pouco lá na ideia de constitucionalismo e democracia que falamos na primeira aula. Você se lembra? Caso não se lembre, eu estou aqui para te lembrar. E, caso já se lembre, eu estou aqui para te relembrar, para fazer com que você fixe essa matéria e que não esqueça nunca mais. Uma constituição é formada por algumas coisas básicas, sendo elas a divisão do Estado, a proteção às garantias e direitos fundamentais, a separação dos poderes, o direito ao habeas corpus, o direito de ir e vir. A gente viu vários direitos que devem ser garantidos. Então, sob um consenso constitucional, segundo a teoria de Rawls, todos esses direitos devem ser bem delineados. Por quê? Porque já havia um modo desvivente, que seria uma confluência de interesses para que isso fosse uma verdade. E agora a gente resolveu botar isso no papel. Botando isso no papel, é claro que a gente tem uma verdade escrita. Lembra que eu falei em igualdade formal e igualdade material na última aula, na aula de ontem? E isso é impossível que você não se lembre. Eu falei que igualdade formal é aquela igualdade que está ali prevista. Então, eu falo, o Brasil fará tudo pela erradicação da pobreza. Você ainda vê pobreza quando anda? Professor, eu vejo. Então, a pobreza ainda não foi erradicada. Se ela ainda não foi erradicada, é importante, então, que você entenda que, materialmente, essa igualdade ainda não foi alcançada. Se ela não foi alcançada, eu tenho uma igualdade formal, contudo, eu não tenho uma igualdade material. Uma igualdade material é importante por quê? Porque ela pode ser exercida. Se eu te falo que somos iguais materialmente no direito a jogar bola, eu estou te falando que, num campo de futebol, qualquer um de nós está apto a ser escolhido, está apto a chutar no gol, está apto a defender e estamos aptos a sermos felizes jogando futebol. Então, é isso. Se há essa aptidão, se há esse conceito, se há essa igualdade material, isso pode ser realizado. E dentro dessa ideia de consenso constitucional, a gente também tem que ficar esperto para que as normas ali não sejam só normas formais, mas sejam materiais neste sentido que eu estou falando. Não de forma constitucional ou matéria constitucional, mas de materialmente execuível, de que eu possa realmente optar por elas. Lembra que na aula de democracia e na aula de liberdade, eu falei assim, podemos hoje, eu, você e os câmeras aqui dentro, que estão trabalhando comigo hoje aqui, podemos ir para Bangladesh agora? Podemos, somos livres. Podemos ir aonde quisermos, professor. Tem dinheiro aí? Eu não tenho dinheiro aqui. Os câmeras estão me falando aqui que não tem dinheiro aqui também. Então, vejamos. É uma liberdade, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Porque se eu tenho a liberdade de ir, mas não tenho dinheiro de ir, então eu não posso ir. Então, se eu não posso ir, eu não sou livre completamente. E se não sou livre completamente, eu tenho uma liberdade capenga, uma liberdade pela metade. E se ela é pela metade, ela não há liberdade. Talvez, nenhuma liberdade ela seja. Dentro dessa ideia, nós temos lá que o consenso constitucional de John Rawls fará, então, uma constituição. Uma constituição que nada mais é que uma declaração de direitos, uma declaração de direitos e deveres do Estado para comigo, cidadão, e de mim para com os cidadãos ao meu lado e para com o Estado. Então, seria um pedaço do contrato social que eu assinei ao nascer ali, que eu chancelo e falo, opa, eu acredito nesse consenso constitucional, eu acredito nisso. Então, vejamos o quanto é importante a ideia e aquilo que falávamos lá atrás. Aprenda a ler o que a gente está falando. Consenso é consenso. Consenso é consenso. Consenso é chegar a uma conclusão. Então, se eu te falo assim, chegamos a um consenso, alguém saiu triste? Se saiu triste, foi votação. Se foi votação, não houve consenso. Consenso é assim, eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, e a gente vai discutir essa opinião. Então, eu falo, o melhor time é o time X. Você me fala que o melhor time é o time Y. Nós começamos a discutir e chegamos à opinião de que os dois times são ruins. Isso é um consenso. Nem eu saio chateado, nem você sai chateado, porque ninguém teve que perder. A gente saiu com uma opinião juntos. Ah, realmente os dois times são horríveis. E a gente segue em frente. Hoje eu estou dando um monte de exemplos de futebol e eu nem sou um aficionado por futebol. Mas são exemplos bons de trabalhar, porque a gente consegue verificar e aprender perfeitamente tudo o que a gente consegue verificar na teoria de John Rawls. Voltando aqui ao consenso constitucional, eu preciso, então, finalizar essa ideia de consenso constitucional te dizendo que o consenso constitucional ainda vai ter vários pedaços de várias coisas. vai ter ainda o direito das minorias garantido. Então, os negros que no Brasil não são minoria enquanto população, mas são minoria enquanto direito, vão ter que ter lá uma briga mais forte para verem garantidos os seus direitos. Os homossexuais, homoafetivos, as mulheres e assim por diante. Vejamos que, neste consenso constitucional, ainda estamos um passo atrás da teoria da justiça. Então, voltemos à análise. Teoria da justiça. O que ele está falando é que ele está propondo uma teoria que fará justiça, que fará com que vivamos num Estado justo. E se ele está propondo que vivamos num Estado justo, ele diz que, primeiro, devemos confluir para isso, pois adotamos um modus vivendi. Depois disso, a gente vai para um constitucional consenso, um consenso constitucional, onde minorias e maiorias aplicarão ali os seus conceitos de liberdade e igualdade, para que aí, então, a gente avance para o consenso sobreposto. Consenso constitucional, então, é uma fase extremamente importante, mas não a última. Ela é aquela que garante, garante que tenhamos todo o nosso direito, ainda que idiosincrático, ainda cheio de nossas verdades, ainda cheio de que eu sou o dono da bola, eu que sou o batedor, eu vou bater a bola, eu vou botar a bola na linha do gol, não, mas eu sou o goleiro, eu vou botar a bola lá longe, ainda teremos esse tipo de coisa, porque ainda não estaremos prontos para usar o véu da ignorância, esquecer quem somos, esquecer se somos maioria ou minoria, branco, negro, homossexual, homoafetivo, homem, heterossexual, não importa, quando estamos sob o véu da ignorância, sempre teremos que buscar o que é melhor para o todo, e o melhor para o todo sempre, sempre, sempre é o melhor para mim. Veja aqui, suponhamos que eu tenha um filho hoje, então, nasceu meu filho lá, o Cleberson, o Gilderson, nascendo meu filho, eu penso e falo assim, eu quero que meu filho seja jogador de futebol, começo e coloco meu filho numa escolinha de futebol lá, e esse menino começa a desenvolver o futebol e vira uma estrela e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Num determinado momento, ele tem 11 anos, eu falo assim, ó, meu filho não vai estudar mais, ele vai focar somente no futebol. Você, pai que está me assistindo agora, mãe que está me assistindo agora, você concorda com a minha atitude? Ah, professor, depende, ele vai ganhar quanto, vai valer a pena, reflita. Se esse menino com 17 anos tem um rompimento de um tendão e que o impossibilita de continuar jogando futebol, e aí, a minha decisão foi correta ou foi errada? se estamos sobre o véu da ignorância, qual seria a decisão que teríamos que tomar? Reflita comigo, sobre o véu da ignorância, e eu sempre fecho os olhos assim, porque, para a gente se sentir alheio ao mundo mesmo, então, sobre o véu da ignorância, é impossível que eu decida que qualquer criança que tenha talento para futebol, não precise mais estudar. Por quê? Porque o meu filho pode achar que tem talento para o futebol e por isso estaria proibido de estudar. Se consegue compreender como as decisões são sérias e profundas? No consenso sobreposto, é importante que o véu da ignorância seja utilizado como sapiência, por quê? Porque todas as decisões vão ter consequências e se eu não sei qual é a consequência, eu sempre vou tomar a decisão que seja melhor para a coletividade é o que diz John Rawls, tá? Então, assim, não abrace o professor Márcio e ó, professor, isso que você está falando é muito verdade. Isso que eu estou falando, John Rawls fala, ok? Ele que vai falar que se tivermos a decisão de tomar, se tivermos a possibilidade de tomar uma decisão que nos levará para algum caminho e se não soubermos qual caminho essa decisão nos levará, sempre tomaremos a decisão que seja boa para todos nós. E isso é extremamente importante, extremamente interessante e isso é isso é maravilhoso, diga-se de passagem. Alguns autores como Ronald Dwork vão discordar um pouco porque quando a gente estiver falando de consenso sobreposto, a gente vai ver que Rawls vai defender que se os dois princípios de justiça entrarem em conflito, a liberdade e a igualdade, a liberdade deve ser o principal foco, a liberdade deve ser a mais importante. Ronald Dwork também o filósofo americano vai falar que não, que governos que não garantem a igualdade como princípio básico e basilar já não podem ser chamados democráticos, esses podem ser considerados então tudo menos uma democracia, eu poderia chamá-los então de ditaduras ou coisas parecidas. John Rawls não pensa desse jeito, ele pensa que a igualdade sim é um princípio de justiça, ele deixa isso claro na sua teoria, mas a liberdade deve ser colocada em contraposição. vamos agora para a segunda pergunta e eu vou chamar e a gente dar continuidade à aula, vamos lá? Eu gostaria de saber o que seria para a House consenso sobreposto? Vamos lá, ótima pergunta, vem bem a calhar já no andamento da nossa aula, o que seria então consenso sobreposto? Olha que interessante, algumas traduções para o português que é o overlapping consensos, consenso sobreposto ou consenso sobreponível em algumas traduções. Vamos voltar e analisar a palavra de novo? Então, consenso sobreposto é exatamente isso, o posto e o sobreposto. Então, o que é o posto? É o que eu acredito que seja a verdade. Então, se você me pergunta, professor, o que é a verdade para você? Eu posso dizer várias coisas que eu acredito que seja verdade. Eu posso ser um cara que nasceu em Minas Gerais e falar assim, ó, para mim o ET de Varginha é uma verdade. Eu posso ser um cara que nasceu no Rio de Janeiro e posso falar, ó, eu já vi sereia ali na praia de Copacabana. Verdade para você é a sua verdade. se isso é verdade para todo mundo ou se isso é uma verdade sem falhas, ok. Agora, o que é um consenso sobreposto? É quando todos nós analisamos uma verdade e mesmo que várias pessoas tenham posicionamentos diferentes, então, ó, eu falo, eu acredito em sereia, aí o cara fala assim, ó, sereias não existem, são peixes. aí o outro ali fala bem ali, não são peixes, são golfinhos que são não sei que tipo de animal, mamíferos, não sei o que, aí fala, 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 aí consenso sobreposto, em que pese todas essas discussões, não se pode pescar nenhum tipo de peixe em Copacabana. Veja aqui, independe se vão pescar uma sereia para mim, um golfinho, peixe, um consenso sobreposto é aquele que sobrepõe conceitos e a gente respeita, em que pese e contra alguma coisa que a gente acredita, então, assim, ah, mas, eu quero proteger as sereias, ok, elas estão protegidas, não estão protegendo qualquer tipo de peixe, ah, mas ela tem barbatana, tem, opa, então ela é meio peixe, ela está protegida, está protegida mesmo, então o consenso sobreposto seria essa terceira fase para Rawls, onde eu tinha o modus vivendi, depois eu tinha o consenso constitucional e agora eu tenho o consenso sobreposto, que seria isso, véu da ignorância, dois princípios de justiça, liberdade, igualdade, então eu, no princípio, no véu da ignorância, eu decidiria quais os princípios mais importantes, que seria o princípio de justiça, que seria a liberdade e a igualdade, decidido esses princípios, eu tomaria as decisões subsequentes, e ele deixa claro lá quais são as decisões subsequentes, né, sobre a formação do Estado, sobre as decisões, forma de decidir, então é isso, se eu tenho uma decisão plena, completa, bem desenhada, eu já sei exatamente o que eu quero para mim, então esse é o consenso sobreposto, ok, respondida a pergunta, vamos em frente, sendo que o consenso sobreposto é a fase imediatamente posterior ao consenso constitucional, e quando eu falo imediatamente, tenha cuidado, não é assim, fizemos um consenso constitucional hoje e amanhã a gente já faz um consenso sobreposto, ele pode ter um tempo para que ele seja possível, para que ele seja amadurecido, porque assim, voltando lá a ideia de consenso constitucional, eu te falei que os negros, como minoria política e não minoria em questão de tamanho, eles teriam que botar lá os seus direitos garantidos lá no consenso constitucional, aqui no consenso sobreposto seria preciso, em tese não, por quê? Liberdade e igualdade, quando eu estou fazendo as leis que nos regerão daqui para frente, eu não sei se eu sou branco, eu não sei se eu sou negro, eu não sei se eu sou índio, então eu vou fazer leis que sejam boas para todos nós, eu vou fazer leis em que eu possa viver, vivenciar e conseguir realizar as coisas que eu sonhei durante toda a minha vida, então se eu quero e quero muito vencer, eu durante esse momento fecharei meus olhos e seguirei em frente, seguindo em frente, eu consigo, é claro, vencer dentro desse aspecto, lá eu te falava de Ronald Dorkin, Ronald Dorkin, eu citei esse livro já aqui nas aulas, ele tem um livro chamado A Virtude Soberana, a Prática da Igualdade, então ele vai falar o seguinte, que alguém que tenha um Estado em suas mãos, mas que não tem, não tem a igualdade como meta principal pecará e não será um Estado democrático, não será um Estado que conseguiu levar à frente todo o direito, toda a sua função de proteção aos seus cidadãos e a todos aqueles que estão sob seu território. Então vejamos, se a igualdade e a liberdade são tão importantes e perceba que agora eu me afasto um pouco das duas discussões sobre Rawls e Dorkin para discutir sobre quem é mais importante liberdade ou igualdade, ainda sobre a êxito dos dois autores, mas não dentro da teoria do Rawls, eu te falo, igualdade para o Ronald Dorkin não é igualdade, não é somar e dividir, ok? Então assim, tire um pouco do que ele até chama daquela velha esquerda, onde a ideia seria que eu tenho mil pessoas e cada pessoa ganha salários diferentes, então eu somo o salário de todo mundo, divido por mil e dou o mesmo dinheiro para todo mundo. A ideia de Dorkin não é essa, a ideia de igualdade de Dorkin foge dessa ideia, a ideia de igualdade de Dorkin é uma ideia de que as coisas sejam divididas de uma forma equânime sem que a distância seja grande demais. Lá em John Rawls, a gente vai ter algo muito parecido, John Rawls vai falar que a liberdade é o princípio principal quando em conflito com a igualdade, mas ele vai falar aqui, para que nós aceitemos viver sobre um consenso sobreposto, a igualdade não pode ser diversa demais, distante demais. Então, assim, eu tenho um cara que ganha um bilhão e eu tenho um cara que ganha um dólar, um real. Então, um bilhão e um real. Esses caras estão muito distantes. Ah, professor, mas tem um cara que ganha dois, o cara que ganha três, quatro, cinco, seis, sete, ok, mas se tem um cara que ganha um bilhão e depois dele tem um cara que ganha cem mil e depois dele tem um cara que ganha dez mil e depois do dez mil está todo mundo, as distâncias estão demais. Então, essa liberdade precisa ser tolida. Para quê? Para que a gente aproxime esses grupos. Tem, é claro, o Hatt lá que vai fazer uma crítica a isso, que ele vai falar de direito comparativo e direito não comparativo. Ele vai falar que existem direitos que podem ser comparados e direitos que não podem ser comparados. Então, se esse cara aqui nasceu numa família milionária, então ele foi desenvolvendo ali aquela riqueza dele e esse outro cara que nasceu do nada e fez uma fortuna, não sei o quê, eles podem ser comparados em tese, sim, porque tem fortunas iguais, mas se eu for analisar a história de cada um, a riqueza desse daqui vale mais do que a desse daqui, porque esse daqui conseguiu a riqueza por esforço próprio, esse daqui conseguiu por herança, mas e aqueles que trabalharam para que essa herança existisse? Então, assim, a gente precisa não confundir tanto. Eu não vou ficar entrando em autores atrás de autores aqui para a gente não confundir demais, mas vamos ficar em Ronald Dwork e John Rawls. Então, Ronald Dwork vai falar que é importante que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, não é simplesmente o cara que não quer trabalhar ter o mesmo dinheiro do cara que trabalha o dia todo. A ideia de igualdade dele não é essa. A ideia de igualdade de oportunidade que já falamos na terceira aula. a ideia é de que eu tenha a escolha de não trabalhar e caso eu tenha a escolha de não trabalhar e não trabalhe, eu sofra a punição de não ter salário, ok? E isso não é uma punição, é uma escolha. Eu tinha a opção de trabalhar e ganhar um salário decente, mas ganhar um salário milionário, não, gente. Aqui, a ideia não é essa. A ideia é de igualdade de posições. Por quê? Eu cobro de quem está na periferia o mesmo direito de quem está na Câmara dos Deputados e no Senado? Em tese, sim. Em tese, sim. Não vamos entrar aqui na discussão de, ah, o rico, o pobre é preso, o rico não é... Não, a discussão não é essa. Apesar de ser uma discussão válida, a discussão aqui não é essa. A discussão é, o pobre tem que respeitar as leis igual o rico? Sim, a gente tem uma Constituição só e não tem lá dos ricos, aí vem um texto, dos pobres, aí vem outro texto. Tem isso? Não tem. A nossa Constituição é uma para todos. Sendo uma para todos, a gente segue em frente e a gente vê que se a gente tem uma lei para todos, a gente tem que ter possibilidades de igualdade para todos. Se a gente tem essa possibilidade, a gente começa então a entender que aquela igualdade material pode sim ser possível e sendo possível, talvez, talvez, quem esteja com a razão seja do orque. Voltemos agora para John Rawls. John Rawls vai falar que em que pese a igualdade ter, ser necessário cuidar que a igualdade seja uma verdade, a liberdade é mais importante. Então, se aquele cara teve alguma oportunidade de ser igual e esse daqui também teve o da liberdade e esse daqui batalhou, criou uma empresa, ficou rico, milionário, tal, 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 e ele é chefe desse cara aqui, esse cara em nenhum momento pode falar, ó, eu quero igualdade, eu fui traído pela sociedade, o mundo me foi cruel, não, porque ele tinha oportunidade, mas dentro da ideia de liberdade, esse cara aqui foi mais esperto. O problema é que dentro do modelo capitalista que a gente vive, esse cara aqui sempre vai ganhar mais do que esse daqui, porque esse daqui é a mão de obra e esse daqui já está acima da mão de obra. Um dia desses, um bilionário americano falava numa entrevista que ele se sentia perseguido por ser bilionário, porque ele tinha se esforçado mais do que todos os outros e por isso as pessoas o perseguiam, porque ele era bilionário. E o cara entrevistado falava exatamente isso com ele, mas como assim você é perseguido se você trabalha quatro horas por dia ou doze horas por dia divida doze horas pelo seu salário. Você consegue trabalhar tantas horas pelo salário que você ganha? E é isso que a gente precisa entender. Se a liberdade é demais e a igualdade é de menos, talvez a gente chegue a um momento em que tenhamos o que a gente vive hoje. Uma pequena parcela da população mundial controla quase todo o dinheiro do mundo e o resto da grande parcela controla o quase nada que sobra. Então, Rawls vai sempre tentar fazer com que a liberdade e a igualdade caminhem juntas, sendo que em conflito, se uma estiver junto com a outra e essa daqui estiver tentando forçar a igualdade, a liberdade tem sim que se distanciar um pouco, porque é esse o princípio que deve ser respeitado. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, a gente já viu algumas coisas e podemos então ir para a terceira pergunta. Indo para a terceira pergunta, a gente continua a nossa aula. Vamos lá? Eu queria saber o que seria o chamado véu da ignorância. Vamos lá. Já falei do véu da ignorância, mas é importante e que ótimo que essa pergunta tenha sido feita, porque assim a gente repisa a ideia de véu da ignorância. O véu da ignorância é uma teoria de John Rawls, trazida lá em seu livro, que vai falar o quê? Ele vai falar que o véu da ignorância é uma necessidade para que tomemos a decisão correta. Ou seja, o véu da ignorância seria um artifício mental onde, tomados por um véu de ignorância e esse véu nos desperia de todas as nossas essências, de todas as nossas idiosincrasias, gracias, despidos disso, a gente poderia, então, tomar as decisões corretas. Se eu não sou o Márcio, qual decisão eu tomaria hoje para fazer o Márcio feliz? Então, eu teria que tomar uma decisão a mais ampla possível. Essa é a ideia de véu da ignorância. a Applehead e Russell lá, a ideia é um pouco parecida. Então, Russell vai defender que, sobre as nossas cabeças, existe um mundo de ideias. Então, ele fala assim, uma linha reta é uma linha reta aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra e em qualquer outro lugar do mundo. E ele fala, e como é que a gente descobriu que uma linha reta era uma linha reta? Ele vai falar, porque a ideia de que linha reta existiria já estava no mundo das ideias. Só teve alguém que foi inteligente e puxou aqui para baixo e falou, isso aqui é uma linha reta. tanto é que existem conceitos como linha reta que surgiram em diferentes civilizações, em diferentes momentos, com a mesma ideia. Linha reta é isso, curva é isso, círculo é isso. Então, ele vai falar aqui, a ideia de ética e moral também está sobre a nossa cabeça. Então, quando a gente para e reflete, a gente sempre, dentro desse estado de eporré, a gente sempre vai tomar a decisão correta, porque a decisão correta já existe, basta que nos apossemos dela. Então, vejamos, eu tenho uma arma e tenho um cara roubando o meu carro. Eu saco a arma e aponto para o cara. Na hora que eu engatilho a arma, eu não entendo nada de arma, não sei se é engatilho, mas ok. Na hora que eu engatilho a arma, eu, fui para a eporré, mundo das ideias, puxei a melhor ideia e falo assim, parado, espere aí que eu vou chamar a polícia, porque segundo Russell, Edmund Russell, isso seria uma resposta que já estaria ali provando e passando no mundo das ideias. O véu da ignorância seria alguma coisa parecida, só que mais ainda no mundo das ideias, não no mundo prático. Então, está roubando um carro, eu saco a arma e vou atirar. Com o véu da ignorância, eu não sei se eu sou o ladrão ou se eu sou o cara com a arma. No mundo ideal, o que eu gostaria que existisse? Se eu fosse o ladrão, eu gostaria que o cara me rendesse e, não vou falar que eu gostaria de fugir, claro, falando assim, no mundo ideal, eu gostaria que o cara me rendesse sem atirar e me entregasse para a polícia. Me entregando para a polícia, eu sairia livre. No mundo ideal, o cara que saca a arma também não gostaria de atirar porque ele responderia por aquele tiro, por mais que fosse, teria dólar, é claro, porque eu atirei porque quis, mas legítima defesa de patrimônio, não sei o que, ia tentar criar uma tese ridícula, estapafúrgia, e lá você ia acabar respondendo criminalmente por aquele tiro. Então, assim, no véu da ignorância, a melhor decisão é o quê? Não atirar. Ainda que eu seja o bandido, ainda que eu seja o portador da arma, a decisão melhor é sempre que o tiro não seja feito. Então, é isso. A ideia é que sempre dentro do véu da ignorância, despido do que eu sou e do que eu sei, eu tomaria, segundo o princípio da justiça, os princípios de justiça que seriam a liberdade e a igualdade, eu tomaria a melhor decisão. Continuando a aula, agora a gente está ligando o trem de pouso para pousar. E por isso é importante que a gente faça um breve resumo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha despertado o interesse de vocês para John Rawls, para Edmund Husserl e, principalmente, para Ronald Dorkin, três autores que a gente citou aqui hoje, depois me manda um e-mail lá que eu respondo várias obras deles lá que você pode ler. Então, o que a gente estudou hoje? A gente estudou os dois princípios de justiça de Rawls, que são a liberdade e a igualdade, a gente viu que era o véu da ignorância, a gente viu o que era modus vivendi, a gente viu o que era consenso constitucional, consenso sobreposto, vimos teorias de igualdade de Ronald Dork, vimos um pouco de eporré em Edmund Husserl e isso é extremamente importante, por quê? Porque, desde o início desse curso, a gente se propôs a dar uma aprofundada a mais em alguns temas, falar de alguns filósofos, filósofos do direito. Então, que bom que vocês estiveram comigo até hoje, amanhã ainda tem mais aula e eu espero vocês lá. Muito obrigado por sua companhia, fiquem bem. Ficou com dúvidas, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí Se inscreva no canal.